A doença pode surgir até mesmo antes dos 45 anos e a melhor prevenção é evitar sobrepeso. Então, a artrose... Ontem uma pessoa me falou que tinha... Engraçado, ontem, artrose no quadril. Eu nunca entendi o que é artrose. Geralmente, a gente é artrose, a gente pensa muito nessas articulações. Joelho, coluna... Então, mas artrose no quadril? É, artrose no quadril é uma das mais comuns, inclusive o tratamento da fase final dela, que é a cirurgia, foi considerada como a cirurgia do século na medicina, que é a prótese total do quadril. Prótese total do quadril? Prótese total do quadril, que é a substituição da articulação desgastada do quadril, ela foi considerada na Science, na Onature, uma das maiores revistas, como a cirurgia da medicina. Em cima, inclusive, de neurocirurgia, cirurgia cardíaca, porque o resultado final, o benefício do paciente é tão bom, tão bom, que ela foi considerada como a melhor cirurgia da área da medicina. Mas é o quadril, o quadril, a gente tá falando do quadril, daquela parte toda do quadril que recebe o fêmur. Aquele oção mesmo. Isso, o quadril é uma articulação, a anca, o quadril, ele é composto pelo acetábulo, que é uma parte da pélvica, da bacia, e a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, isso que é. Eles fazem uma articulação que chama bola soquete, que é uma articulação super unida um com o outro. E na artrose, você desgasta a cartilagem nessa articulação. Pra você ter uma noção, padre, o atrito da cartilagem na nossa articulação é 10 vezes menor, ou, se não me engano, 10 vezes menor do que o atrito de um gelo sobre o outro. Nossa, você tá brincando. A gente não tem atrito nenhum na articulação. Quase que flutua. Flutua com líquido sinovial. Só que com acidentes. Então, por exemplo, pessoas sofrendo acidentes lá no Rio Grande do Sul, por ter tido luxação no quadril, acidentes automobilísticos. Sobreuso. Ou pessoas acima do peso, pessoas que fizeram muita atividade física, muito esforço físico ao longo da vida. Ou pessoas até com artrite reumatóide, doenças inflamatórias, elas vão desgastando essa cartilagem e ela vai se apagando como se fosse borracha mesmo. Fica osso no osso. E aí fica osso no osso. Mas aí desgasta o osso. E aí um osso começa a roçar no osso. E dá uma dor na hora. E isso vai fazendo dor e vai formando uns osteófitos, que a gente chama, que são como se fossem uns bicos de papagaio no quadril. Sim, sim. E isso vai fazendo com que diminua a mobilidade do quadril até o quadril ficar mais rígido e doloroso. E aí a prótese total do quadril é a substituição dessa parte. A gente substitui a parte do acetábulo, que era a cartilagem. A gente tira a cabeça do fêmur, põe uma prótese nos dois lugares. E aí com isso você... Que material é esse? Tem vários tipos de material. Tem de cera. Tem de cera? É... Cerâmica. Tem... Plástico tem... Depende da idade, depende do que a gente quer. A cirurgia seria o último caso. A cirurgia é o último caso. Fisioterapia ajuda? E muito. A gente tem a escala, né? A gente tem uma graduação de gravidade da artrose. Então, artroses iniciais melhoram muito com diminuição de peso, exercício físico, fisioterapia. Às vezes, dependendo da indicação... É uma boa indicação o uso de anestésico local... Ah, tá aquele negócio que fala... Bloqueio, bloqueio, né? Bloqueio, bloqueio doloroso. Mas o senhor falou que a articulação, ela vai embora. Ela vai embora. A articulação não é a... A cartilagem. A cartilagem vai embora. Ela pode ser recomposta, a cartilagem? Não, né? Não. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda descobrir como refazer essa cartilagem. Tem alguns estudos preliminares com célula-tronco, pequenas lesões. Às vezes... Aquelas injeções de ácido hialurônico que o pessoal faz. Isso ajuda a melhorar mais estágios iniciais. Quando, por exemplo, você tem já uma lesão total na articulação, já tem um pedaço de cartilagem que não existe, ele não vai ser refeito com aquelas injeções. Mas elas ajudam a diminuir o processo inflamatório e, com isso, a dor. E ajudam a pequenas lesões, lesões mais superficiais, a se refazerem, deixar a cartilagem se refazer. Mas é coisa bem... Então, fisioterapia... Começa com o tratamento, seria inicial, fisioterapia? O tratamento inicial é prevenção. Prevenção. Sobrepeso é um absurdo. Sobrepeso... Tem que ser evitado a todo custo. Tem que ser evitado a todo custo. Nosso corpo não foi feito para carregar sobrepeso. É isso, né? Atividade física é muito importante. Esse líquido que tem na articulação, que é o líquido que faz com que a cartilagem se lubrifique... Sinovial. O líquido sinovial, porque a cartilagem não tem vaso que vai até ela. Ela se lubrifica por embebição. Isso que não dói. A cartilagem não tem dor. Você começa a ter dor quando você começa a ter já a fricção de osso com osso. A cartilagem não dói, né? A cartilagem, ela se nutre por embebição. Então, se você faz movimentos, ou seja, atividade física... Você irriga. Você irriga aquele líquido e melhora a sua cartilagem. Muito bom. Então, atividade física... Quanto mais parado você fica, menos irrigação. Acho que é um excelente alerta, né? Para as pessoas que às vezes falam, Ah, eu sou magrinho, tá tudo bem, mas não tá fazendo uma atividade física. E aquela que fala, Ah, eu tô um pouco acima do peso, mas tô feliz. Mas você também não tá, às vezes, facilitando a vida do seu corpo, né? Exato. Outra coisa importante é o envelhecimento da população. Cada vez mais, a gente vai ouvir falar mais, voltando para a teoria conspiratória, é porque médico quer ganhar dinheiro, quer botar quadril. Não, não. A população tá envelhecendo. Claro que você vai ouvir a opinião, você vai tentar trabalhar com prevenção, mas cada vez mais a gente vai ouvir falar dessas cirurgias. Eu alerto para minha mãe, que eu fico falando para fazer atividade física, e falo, estou magra, então é que eu... Sabe que a gente é irmão? Acho que a gente é irmão. Você vai pagar a minha semana. A Maria Helena também chama a sua. Adrien, descobri quem vai pagar a minha semana na Europa. O nosso irmão.